Música Salve amantes da natureza No vídeo de hoje vamos estar falando Os inscritos do nosso canal É isso aí galera Estamos com 306 inscritos Salve amantes da natureza Estou aqui de trás galera E hoje nós vamos estar falando Dos nossos inscritos É um prazer Você está acompanhando nosso canal Dando o seu like Seu comentário Nós estamos aí agora preparando Para nós fazer Nossa casa ali atrás Estamos trabalhando Logo logo nós vamos estar mostrando também Um vídeo aí para vocês começando E agora nós vamos estar mostrando aí Dos inscritos galera Nosso canal Galera ó Tem inscritos aí ó Não sei se você consegue ver Chico Museu Vamos começar Bom vamos começar falando Calma aí Ó galera ó Vocês não vão conseguir ver lá Tá vendo É não dá Eu poderia passar lá para vocês verem Mas não dá Não quer focar não Aí agora focou galera Chico Museu Cícero Ferreira Ó galera tem um monte de canal aí Maria dos Santos Destinados por aí Eu não sou maluco Combi Babi e Lico Marcos Perrin Oficial É isso aí galera ó Sofia Amor Deixa eu baixar aqui Sandra Santos Sandra Adriana Falda Vídeo no sítio Adriana Frazão Combi uma música Adriana Frazão Aqui o Cícero Ferreira né Cícero Ferreira Vou dar uma força aí Combi uma música 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 Taíla Santiago Combi Zumira Taís Fernanda Bezerra Essa cunhadona aí É Nozes e a Estrada Esporte para Loucos É isso aí galera Jonathan Lima Rota 77 Você que tá vendo seu nome aí Comenta aí embaixo Viu Eliseu Lindo Silva Tânia Freire Luiz Fernando Andrade Bom galera Ainda tem ó Pedro Machado Um salve pra você Vivendo na Kombi Edson Santana Nosso amigo É Edson Nós conhecemos ele já Pessoalmente Olha Estradas e Cidades Muito top galera O canal Comédia Mineira Viu Ta hora galera Você precisa ver aí o canal Fazendo aí Muita gracinha aí Muito top galera Tem Kauri Que é aqui da nossa vila Que é aqui da nossa vila Kauri Bom também Desbravadores Desbravadores de fim de semana Olha Aí sim galera Desbravadores de fim de semana Tem a Bruna Capricórnio Que é Procópio Procópio? Ô louco Pra próxima Capricórnio também Deve ser o signo dela Procópio Bruna Procópio Procópio Maeda Maurício Maeda É isso aí galera Tem também Samuel Silva Meu irmão Tem Francineide Neide Francineide Neide É isso aí Marcos Oliveira Tem um canal do Eleandro Mariano Joselene Santos Severina E a Natureza E aí Severina Beleza Bili Lima Tem o Gilberto Barbosa Quem lembra do Gilberto Barbosa? Não, mas É muito O nome é da hora Quem já ouviu a rádio Gilberto Barbosa Fábio Fox Salve Salve João Maria Nascimento Salve Letícia Isaque Salve Letícia Iscaque É Isaac Pra mim Não, Iscaque Iscaque Eu acho que é Iscaque Será que é Iscaque? Se você estiver assistindo o vídeo Letícia Comenta aí Iscaque É Iscaque mesmo É Iscaque, né? Bom Lailson Vieira E minha prima Kézia Oliveira Bom Continuando aí, galera Galera, vamos continuando aqui Simone Messias Conhecemos no campo Em Carrion Laitu Pet Pano Waterhome Bruna Natália Sinira Petri Sinira Petri Eliane Holanda Obrigada, Eliane Giovana Casales Geovana Casales Jaque Bastos Ricardo Pazini Elias Serrão Lucas Fragoso Nosso colega Nosso amigo aí É o Billy Rogério Sampaio Também Sempre comentando Nos nossos vídeos aí Obrigado, Rogério Salete Heineman Eu creio que é Se não for Nos perdoe André Silva Meu cunhado Kleber Almeida Nosso amigo também Milene Agora lascou Milene, deixa eu ver Khrushchevski Nossa, amor Calma Milene Khrushchevski Khrushchevski Milene Khrushchevski Everson Soares Everson Soares Também Everson aí Galera Você que tem Que quer um campo Everson Soares Tá com um campo Pra o pessoal parar Lá em Minas Gerais Eu vou ver se eu consigo Pegar com ele O endereço E mostrar pra vocês Postar aí embaixo Na descrição Se eu não conseguir Eu vou postar O canal dele Vanessa Lima Angelina 243 Gaio Aí tem a numeração 56, 78, 65, 32 Nathalie Ayres Minha cunhada Irmã do Eliseu Joe Memes Minha coelha Júlio Júlio Júlio, Júlio Cucilo É isso aí Miele Martins Obrigada Um salve aí pra vocês É bastante gente Vamos carregar mais aí galera Carlos 90, 0, 23 Renato Skitter Aqui é só alegria Aí sim Renato Valeu Edgar Ribeiro Silva Salve aí Márcio Nascimento Carregar mais aqui Galerinha São 306 hein galera Nós vamos falar todos Mostrando todos pra vocês Menor do Paineira Nosso vizinho Arde Rodrigo Um amigão nosso Anderson e Fran Beijo pra vocês Anderson e Fran Sempre assistindo nossos vídeos Ele vieram aqui esses dias Aqui em casa Sim São fãs do nosso canal Assiste todos os vídeos Comenta Obrigada a todos vocês que comentam E Pamela Silva Acho que é nossa filha Desconfio Desconfio seriamente que essa é nossa filha É Pamela Silva Pamela Silva Acabou galera Acabou já os 306 306 Galera É gente até não querer mais Mas nós queria 3 milhões e 6 Ó tem a Rosane aqui galera Número 3 Aqui a Rosane é Maria dos Santos Sabe quem é galera O canal muito top dela É a Rosane no canal Vida na Roça Ela e a Valdete 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 Muito bom Gente Eu falei que vou comprar uma Quando eu comprar uma chácara Eu vou contratar alguém Que se chama Valdete Só pra me chegar na chácara E falar Ô Valdete Valdete Lembrando delas né Fazer espina pra caramba E aí galera Se você tem o seu nome Se a gente citou o seu nome aqui Comenta aí embaixo Tá bom É galera É galera 306 306 inscritos Ó galera Deixa eu ver se fica Ó lá O canal do Chico Museu TV Cultural Né galera Tá E se faltou algum inscrito Galera Vocês dá uma olhada aí Porque aqui não apareceu Pode ser que não tenha atualizado No YouTube ainda Tem o nosso amigo Cis Ferreira aí Né galera Ó O Chico Museu aí Tá com 562 mil inscritos Nosso amigo Cisero Ferreira Tem 32 mil A Rosane e a Maria Santos Aí tem 31 mil inscritos Então se inscreve aí Opa Por que que o da Rosane É meu Tá desinscrito aqui Não tá certo Galera Por isso que eu sempre faço isso No YouTube Porque eu já tive desinscrito Do canal Do Chico Museu Várias vezes Eu já tive desinscrito Várias vezes Do canal Chico Museu Alguns canais aqui Que você vê desinscrito É porque quando você fica muito tempo Sem postar nada no canal E faz de conta Quando é um canal normal Aí você se inscreve Depois de um tempo Quando não mostra interesse Fala Sei lá O YouTube tem essa Essas coisas aí Se inscreve Um certo dia Eu fui lá ver o do Chico Museu Mas acho que faltou nomes aí Eu também acho que faltou nome Viu galera Tô achando que faltou nomes Né Tô achando que faltou nomes aí Não tá aparecendo ali Verdade São 360 Será que nós falou 306 Mas é isso aí galera Se você não teve seu nome aí citado Nossa vai Cadê foco Vem foco Vem foco Foca Vem foco Aí É isso aí A gente agradece de coração Todos que se inscreveram No nosso canal A gente pode falar Nossa Mas só 306 Pra nós é uma alegria imensa De 360 pessoas inscritas Muita gente Comenta o nosso canal Assiste Então a gente agradece de coração Muito bom Gratificante É isso aí galera É verdade Porque aqui Não apareceu alguns canais Que nem nós é inscrito No Vida na Ro Na Roça Eles também Acho que são inscritos No nosso canal Vida na Roça Aqui faltou Creio que Matusalém Divulações Primissias Garn Não apareceu John Nery Também que é inscrito No nosso canal Tudo bem Que acho que Tem uns Que deixam A nossa também está Desse jeito Eu vou até desativar O pessoal poder ver Os nossos inscritos E tudo mais Mas é isso aí galera Alguns que você vê Que está dado como Desescrito Não posta vídeo Tem alguns canais Que é só canal Para a pessoa mesmo Assistir Então Quando você se inscreve Nele Que eu me inscrevo Em todos que se inscrevem No meu Mas aí alguns Vai se desescrevendo Porque não posta vídeo O Youtube vai entendendo Que o canal Está inativo É verdade Aí vai Vários canais Tem que mandar Um e-mail Para o Youtube Aí gente Olha Estou gravando Você já está gravando? É do Chico Abelha Do Chico Abelha O Chico Abelha Está escrito no meu canal O que está acontecendo Ah tá Talvez não apareça Mas o Chico Abelha Também está escrito No nosso canal É verdade Esquecemos disso Tem o Chico Abelha O canal da Alexandre Tem o Vida na Roça Lá do O Ziel Do Ziel Também Legal Vários canais Gente Nos ajudem A chegar mil inscritos Para nós ativar O nosso Ativar o que? Ah tem várias coisas Para ativar Não Só uma Agora é Só os 4 mil horas E Nós precisamos de 4 mil horas E mil inscritos Galera Então Mil inscritos Ajuda nós aí Dá uma força 306 Por que não? Já está pertinho Falta só 700 Só 700 Não 700 não 696 Ai que burro Dá zero para ele Que beleza 94 Que burro Dá zero para ele Está dando pânico 694 inscritos É isso aí galera Falta bom Dá uma força aí Ajuda nós Dá uma força aí A gente ficou alguns dias Sem postar vídeo aí Mas a gente vai voltar de novo Você na rotina do nosso comércio Que agora nós abrimos comércio Agora estamos Trabalhando muito Trabalhando bastante Ontem fechamos Era mais de 10 horas Vendendo milho Tá É o mês do milho aí Junho Junho Festa junina chegando Festa junina Festa junina Estamos fazendo aí milho Coral Essas coisas aí Com milho Uma delícia A gente vai mostrar A gente vai mostrar para vocês Amanhã Tá bom Beijo galera Salve E até o próximo vídeo Valeu Tchau É isso aí galera Salve Valeu Até o próximo vídeo E se você quer o nome Sendo falado Se inscreve E ativa o sininho Valeu